Então aquela dúvida que persiste sempre, né? O que fazer? Hoje nós vamos fazer uma coxa sobre coxa ao molho cremoso de frango, né? Porque é a carne mais versátil. Já vamos começar temperando, depois de cortadinho com esse consagrado tempero para frango aqui. Tu pode dar aquele sabor especial, né? E esse frango aqui é tudo de bom, porque é rápido, saboroso e simples. Bem temperadinho. Tem que ter uma pimentinha do reino também, né? Não tem como fazer um frango desses aqui. E a frigideira já está aquecendo ali. Então vamos botar um pouco de óleo aqui nessa caçarola frigideira, né? Que é uma herança. Vamos começar então aqui com o frango. Rapidamente nós vamos dar uma selada boa. Boa! Porque ele vai ao forno ainda. Enquanto isso eu já vou aproveitar e já vou ligar o forno para ir pré-aquecendo. Enquanto sela o frango nós vamos pegar umas batatas. Aqui já que a gente já tem... Vou terminar de descascar elas rapidamente aqui. Enquanto vai selando o frango, está descascadinho. Agora a gente vai cortar com aproximadamente com meio centímetro de espessura. Pronto! São cinco batatas. Já estão de molho aqui. E a gente vai colocar então para cozinhar. E nós vamos não deixar que cozinhe demais, né? Vai ter que ficar ainda durinha. Uns dez minutos. A água já está quase quente. Tem que cuidar para a batata não desmanchar, tá? Meus queridos. E esse prato aí é tudo de bom. Esse é aquele prato que você vai comentar depois, hein? Como tem sido. E já vou pedir que você curta, compartilhe. Entre no nosso canal lá porque esse é mais um prato marcante. E agora nós temos uma novidade. Nosso site Professor Delmar Santa Cozinha. Clique no link Santa Cozinha Professor Delmar. Está mais um pouquinho de sal aqui que as batatas precisam de sal. E o Santa Cozinha feliz com o presente. Olha que robustez. Obrigado, Márcio. Santa Maria, hein? Por essa obra de arte aqui. A gente fica muito feliz com mais um presente. Santa Cozinha. Vê se já está ficando seladinho. Olha aí. Já está como a gente queria. Aí. É só uma selada, viu? Nós vamos com o bolho cremoso, então. Aqui tem 200 ml de leite de coco. Se você não gosta, não ponha molho de tomate do Santa Cozinha. Você lembra? Entre lá no nosso canal e veja como que se faz esse molho de tomate aqui. Sem aditivos, sem conservantes. Vamos pegar o consagrado requeijão da Friolac. Aqui são 400 gramas. Nós vamos botar aqui dentro do liquidificador, bem, tirar todo esse produto maravilhoso aqui, né? Que dá uma cremosidade. Por isso que ele é molho cremoso. Aí. Vamos dar um toquezinho tropical aí. Um pouquinho de tempero baiano. Só um quase nada, hein? Isso aí e chega. E agora a gente vai ligar o sal. Um pouquinho de sal também. Olha a praticidade desse prato aí. Nós vamos cobrir o fundo do refratário com esse molho cremoso. Barbada, hein? Você vai encantar. Um dia que você viu isso. Ora, bolas. No Santa Cozinha, professor Delmar. Tu não conhece ainda? Não? Então entre no nosso canal lá. Curta, compartilhe. Agora com... Entre no nosso link. Agora com o site também. E agora vamos pegar aqui um... Nós vamos colocar o frango. Aqui, olha que maravilha. E quando a gente fala em maravilha, a gente lembra de quem? De Fiat Marina. Essa sim, hein? A melhor concessionária da Fiat do Brasil, acredite. Os caras são muito, muito sérios. Um abraço lá para aquele grupo maravilhoso que a gente chega lá e é recebido com abraços. Agora a gente vai cobrir esse frango aqui com esse molho cremoso. E agora queijo prato da Friolac, premiadíssimo, saborosíssimo, hein? Todos os superlativos. E agora vamos botar aquele queijo, né? Que a gente aprecia muito. Tudo com queijo fica melhor. Queijo nunca é demais. Se você quiser encantar, você põe a queijo da Friolac. Nós vamos agora assar por 20 minutinhos, hein? Que rápido. Forno pré-aquecido. Já está tudo cozido praticamente aí, né? Só aguardar agora. 20 minutinhos. Está lindo. Vou tirar aqui. Olha, 20 minutinhos. Olha que maravilha. Agora a gente vai botar mais um queijinho aqui em cima. E agora para finalizar, queijo ralado. De quem? De quem? Friolac. Aqui o vovô é só com Friolac. Vai ao forno novamente por mais 5 minutinhos. Para não virar, né? Porque ele vai ficar meio molezinho ainda. A gente vai falar de construtora Mânica JJR. Com esses empreendimentos aqui. Ó, Solar da Praça. Um prédio com melhor localização de Não Me Toque. E posição solar das melhores, hein? Sol de tudo que é lado. Acredite. Jorn de tudo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri